Até o dia 20 de dezembro, essa casa de cafés e vinhos de São José dos Campos vai estar bastante movimentada. E os funcionários já estão preparados para receber os clientes. Depois disso, a equipe ganha folga de uma semana. É que durante as festas de fim de ano, o local vai estar fechado. Nesse período, o estabelecimento segue vigiado pelas câmeras de monitoramento para evitar tentativas de furto. Fora as câmeras internas que nós temos aqui, nós contamos também com as câmeras externas, que se trata de um prédio comercial. Então, nós já temos essa segurança das câmeras e vigilância de 24 horas, que dá esse apoio para nós. Cuidados necessários, de acordo com a Polícia Militar. Nesse período, por conta das viagens, é comum que imóveis comerciais ou residenciais fiquem vazios. Por isso, é importante seguir orientações para evitar surpresas. Esse tipo de criminoso, ele sempre trabalha com informações. Ele observa quem vai ser a próxima vítima. Então, quando você utiliza a sua rede social para passar esse tipo de informação, você está munindo esse criminoso e facilitando a ação dele. A segunda dica é, quando você for sair da sua residência, evite colocar o seu carro na calçada ou próximo da rua e você colocar as suas mochilas, as suas malas de viagem no porta-mala lá fora. Ele, talvez, provavelmente, vai estar lá também ali na rua, observando você e vendo que você está saindo daquele momento e você vai curtir o final de semana, as festas, em outro lugar. Segundo a polícia, antes de furtar um imóvel, os criminosos procuram observar o local de diversas maneiras. Assim, o tenente recomenda desligar telefones fixos e interfones e deixar as chaves com uma pessoa de confiança. Nas ruas, a polícia mantém o patrulhamento e afirma que a tecnologia também tem sido uma aliada da segurança. A instalação de câmeras ajudam a inibir ações criminosas e, se mesmo assim o furto acontecer, as imagens facilitam a investigação. Você, cidadão, tem, dispõe, tem uma disponibilidade para adquirir esse tipo de ferramenta que auxilia você na proteção da sua residência? É importante, porque você consegue gravar, mesmo se alguém tentar, o sinal sonoro ou o sensor de presença, ele pode indicar para você que tem alguém na sua residência. A partir desse momento que você percebe que houve uma movimentação estranha, você pode ligar o 90, informar através desse telefone que a sua residência possivelmente está sofrendo um tipo de crime e as viaturas vão até esse local para averiguar se, de fato, tem algum criminoso lá dentro. A Câmara Municipal também orienta a população sobre os cuidados necessários e reforça que seguir as recomendações dos especialistas em segurança é a melhor maneira de não ter surpresas ao voltar para casa. Bom, a Polícia Militar dá várias dicas de segurança, da gente falar com os vizinhos, de comunicar as pessoas, de recolher as correspondências, também aquelas propagandas que todo dia tem um monte na porta da nossa casa, já são algumas dicas importantes para a gente mostrar para aquele ladrão que normalmente os furtos que aumentam demais, que o furto é quando a pessoa não está em casa, que não está desabitada, a pessoa acaba deixando algumas dicas que não tem ninguém na casa e facilitando o trabalho do ladrão. Então, infelizmente, a gente tem que ser mais esperto do que eles e seguir essas dicas e conversar também com a comunidade, com os vizinhos, com as pessoas próximas, para que a gente consiga proteger de forma mais efetiva o nosso patrimônio.